Que eu gosto é o São João, viu? Gente, vem cá, vamos mudar de assunto. Você sabe o que é o programa Nota Cidadã? O contribuinte que participa desse programa, você que paga imposto, quer participar desse programa, você pode receber até 30% de desconto no IPTU. Pra isso, é preciso solicitar nota fiscal das compras que você fizer aí no mercado, né? Quem explica como isso... Isso e outras, a gente vai explicar direitinho. Quem vai falar melhor como é que funciona é Valdir Brito. Ele é coordenador de tributação da Secretaria da Fazenda. Muito bom dia, tenho o prazer de receber aqui. Olá, você já viu? Vamos explicar direitinho essa Nota Cidadã, tudo bem? Vamos lá, explicar. Primeiro, a pessoa tem que se cadastrar, né? Já fiz a minha aulinha. Primeiro, a pessoa se cadastra no site da Secretaria da Fazenda do município. E aí, vai lá, cadastradinho. Na hora que vai fazer a compra, pede a nota fiscal. E aí, o que acontece depois? Para a pessoa conseguir esse até 30% de desconto no IPTU. Primeiramente, fazendo a correção. A nota fiscal é de serviço, não é de produto. Produto é o que você acabou de falar. É mercadoria, é essa loja de roupas. Que você vai comprar. Junina. Isso é produto que você obtém o cupom fiscal do Estado. Tá. Agora, serviço é o salão de beleza, a oficina mecânica. Bem explicado. Muito bem explicado. Então, quais são as notas fiscais que valem para esse desconto conseguir até 30% do IPTU? Vamos esclarecer. Isso é importante. Então, serviço é aquele que você obtém quando você vai utilizar o colo de cabelo, vai a uma oficina mecânica, vai, né, cursinhos, escolas, manutenção de equipamentos, computadores, elevadores, que são os condomínios residenciais. Aquilo que você utiliza que não seja produto. Então, esse programa alcança esse tipo de utilidade. Entendi. Então, é isso aí. Você vai no cabeleireiro, pega a sua nota fiscal. Bom, peguei a nota. O que eu vou colocar no site da Secretaria da Fazenda? Pois é. Para participar do programa, é simples. Pediu a nota fiscal, foi à clínica, foi ao cabeleireiro, me deu a nota fiscal, deu o seu CPF. Imediatamente, essa nota fiscal é cadastrada no sistema digital da Secretaria da Fazenda. Quem coloca isso? É a pessoa... É a própria Secretaria da Fazenda que vai... Não, eu estou com a nota, só para cá. Fui no cabeleireiro, cortei meu cabelo, me dá a nota fiscal. Aí, eles pedem o nosso CPF. O seu CPF. Eu dou o meu CPF para a pessoa que me atendeu. Aí, eu vou pegar... É a pessoa que anotou o meu CPF, que vai digitar isso no site? Isso, o estabelecimento. O estabelecimento pega o seu CPF, digita a nota fiscal eletrônica e, naquele momento, ela encaminha para o seu... Automaticamente? Automaticamente, aquilo já estará no banco de dados da Secretaria da Fazenda. Você, para ter o comprovante, ou você solicita a cópia em papel, ou não precisa também solicitar em papel. Basta que você dê o seu e-mail e essa nota será enviada, uma cópia para o seu e-mail. Então, na realidade, você só vai ter que voltar no site. Você se cadastra no site, tá? Vamos lá explicar qual é o site direitinho para as pessoas que quiserem participar. Exato. É o... Fala para mim qual é o site. Para participar. É importante que se cadastre no site. Aqui, pronto. Já te achei. www.notacidadã.com.br Vamos lá. Tá aí. Tá no vídeo para você. Entra nesse site, se você quer participar, é importante. Só serviços, tá? Comprar material na rua, você vai... Não, não é. Só serviços. É o cabeleireiro, manicure. Academia. Academia também. Esses serviços é que vão valer para você conseguir até 30% de desconto no seu IPTU. O site está repetindo aí para você. www.notacidadã.com.br Aí você vai se inscrever, você está inscrito nesse site, aí você vai poder... Esse serviço aí, academia, tá vendo? Você vai na academia, pagou a academia? Então pega aí na hora que você... Ah, quero nota fiscal na hora de pagar. Aí a pessoa vai pegar o seu CPF e aí você vai poder participar. Como é que faz para ganhar a partir de... A partir de que valor ganha descontos no IPTU? Não, até 30%. Ao você utilizar o serviço e requerir a nota fiscal, dali em diante é cumulativo. Mas, por exemplo, o exemplo... O imposto seria de 50 reais. Então você tem 30% sobre 50. Então a empresa pagou 50 reais, você tem 30%, 15 reais. Isso já está acumulado em relação a esse serviço. Pronto. Aí você vai acumulando. Durante o período de 12 meses, até outubro, você, através do site, notacidadã.com.br, você vai verificar quanto você tem de crédito. Quanto tem de crédito. Esse crédito será convertido em desconto do IPTU. Pronto, tudo explicadinho. Tudo explicadinho. É importante ressaltar... E no site tem explicações também. Lá no site tem toda explicação. Ressaltando que não só pessoa física, mas condomínios residenciais. É importante porque o condomínio residencial, ele contrata muito, manutenção de elevadores, reformas, pinturas. E quando ele contrata, ele tem que reter o imposto e recolher para o município. E esse imposto recolhido pelo condomínio será rateado pelos moradores do condomínio. Pronto. Que é mais uma ajuda para diminuir o IPTU. Todas as informações você tem no site www.notacidadã.com.br. Valdir Brito, coordenador de tributação da Secretaria Municipal da Fazenda. Muito obrigada pelas explicações. Em 15 dias, mais de 10 mil pessoas já participaram, né? Então tá aí, você pode ter esse desconto, pessoa física, pessoa jurídica, como condomínios aí. Boa explicação. Muito obrigado. Bom dia. Até a boa. Obrigado pelas informações, são importantes. Desconto é bom e eu gosto. E a Rebeldes? O clima tá esquentando na novela Rebeldes. Eu acompanho. Sete horas da noite eu não perco. Rebeldes. Veja o que vai rolar hoje à noite. Será que eu vou ter que criar coragem pra agarrar ele? Eu acho que eu preciso sim. Márcia quer conquistar Pell. E Carla dá um empurrãozinho. Oi. Deixa que eu te mostro. Hoje, sete da noite. Rebelde. Pois é, Rebelde, não perco não, viu? É uma novelinha muito legal, muito gostosa, divertida, legal pra família, tá bom? Vou pra um breve intervalo comercial, você já viu tanta coisa hoje, né? Vou dar uma descansada, beber uma aguinha. Um aguinha, daqui a pouquinho eu tô de volta com outras informações flagrantes, tudo isso aqui no seu Bahia no ar. Eu sou a Adriana Quadros e daqui a pouquinho eu tô de volta com muito mais informação só pra você do maior jornal da Bahia. Eu sou a Adriana Quadros. 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 Obrigado.